Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Rô Vicente, eu sou auxiliar de leitura e pesquisa da Fábrica de Cultura do Jardim São Luís e estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês falando sobre o quê? Sim, sobre a comunidade LGBT. Ai, que novidade! Bom, mais uma vez eu estou aqui trazendo mais um vídeo para tratar sobre esse tema. Dessa vez é um vídeo voltado mais para o entretenimento, né? Então eu vou trazer aqui cinco séries para você poder entender melhor a comunidade LGBT, tá bom? Vão ser cinco séries de pontos de vista diferentes da comunidade do que tradicionalmente vocês já conhecem. Mas eu vou quebrar um pouquinho a regra aqui das cinco séries, eu vou colocar uma série a mais, uma sexta série, um plus, para que vocês assistam e possam entender realmente a comunidade, tá bom? Você já pensou como é ser um LGBT e uma pessoa com deficiência ao mesmo tempo? Aposto que não, né? Então eu vou indicar aqui especial. Uma série muito legal, muito bem escrita e é muito importante dizer que o ator principal que faz o protagonista também é o mesmo a pessoa que escreve a série e dirige, enfim, ele faz todo o trabalho. É lindo, assim, é um ponto de vista muito pessoal dele, das vivências que ele teve. Sendo uma pessoa tendo uma deficiência, né? Enfim, é muito auto-explicativa a série. Ela é muito gostosa de ser assistida, engraçada, dá pra assistir com a família, é super legal, é super bem-humorada, então assiste lá. Pra continuar, eu vou trazer aqui uma série completamente sapatão, completamente lésbica. Feel Good é uma série que traz como protagonista uma mulher muito masculina, uma mulher humorista, e que trata muito das suas vivências com outras mulheres e com um romance que vai ao decorrer da série desenrolando de uma forma muito bem-humorada. E ela acaba tendo muitos desafios dentro da parte afetiva e dentro da parte sexual também. É muito legal desenrolar da trama, é muito bem escrito e é muito bem roteirizado. Vale muito a pena assistir pra entender essa dificuldade que mulheres lésbicas acabam tendo de se relacionar e acabam também tendo essa... Como eu diria? A intensidade que mulheres têm no relacionamento, sabe? Vale a pena. Agora vamos pro G. Please Like Me. É uma série super gostosinha de ser assistida. Ela é uma série muito engraçada também, que conta a história de um garoto gay, que vai se descobrindo gay, assim, ele tem que contar pros pais e tudo mais. E depois ele tá tendo que se relacionar com outros garotos. E ele tem várias dificuldades porque ele é um garoto super tímido, que não se encaixa muito bem nos padrões gays, né? E são tão rotulados. Aquele padrão homem, gay, alto, forte. Ele não é essa pessoa. Então ele tem muitas dificuldades pra se relacionar com outros garotos. Vai percorrendo diversas e diversas histórias com diversos garotos. É muito legal. E tem toda uma história também de um drama familiar que ele acaba passando de depressão. dele também não tá se aceitando muito bem. Enfim, é muito legal. É muito bonito de se ver. Além de ser super engraçado também. Mais uma série gay. Por acaso tem muitas séries gays por aí. Yes T-Siders. É uma série, assim, muito legal. Porque a pauta LGBT não é o foco do negócio, sabe? O foco é o relacionamento dos dois. Independente se eles são gays ou não, sabe? O relacionamento dos dois protagonistas é o foco da discussão. O fato deles serem gays é só uma característica a mais no relacionamento. E o desfecho da série é muito contínuo. Ela tem, acho que se não me engano, quatro temporadas. Mas é muito bonito de como a gente vai achando graça ao decorrer da história. Ao decorrer do envolvimento dos dois. Desde a primeira temporada até a última. A gente vê o relacionamento deles amadurecendo mesmo. Eles envelhecendo e aprendendo com os próprios erros. Além de todas as questões que homens gays também tentam se relacionar. Em certo momento eles acabam abrindo relacionamento pra ver se é falta de aventura que tá acontecendo. Pra o relacionamento deles estarem com algum problema. Há traições. Há vai e voltas. Enfim. Há uma série muito legal, muito divertida. E pra finalizar as minhas cinco indicações. Lembrando que vai ter um plus aqui na sexta, tá bom? Eu vou indicar o Transparente. Essa série é muito boa. Primeiro que a pauta é super necessária, que é a pauta trans. A série traz essa pauta de uma forma muito, mas muito suave. Mas traz de um ponto de vista muito inesperado a pauta trans. Porque a gente tá falando de uma mulher trans, que só se descobriu trans, lá pros seus 50 anos. Ou seja, ela já tem filhos, ela já tem netos. E ela tem que lidar com tudo isso. Ela tem que falar pros filhos e pros netos dela que ela não é mais pai deles. E sim, é a mãe deles. Assista, porque ela é super bem reautorizada. Os autores são muito bons. Você entra mesmo na série, porque parece que, em certos momentos, parece até que é um documentário. Parece que você não tá vendo atores. Parece que você tá vendo as pessoas reais ali. E as coisas estão acontecendo. É muito, muito bonita mesmo. Minha sexta, o meu plus aqui, o meu bônus de indicação, é a série Pulse. Se você não assistiu essa série, ela é super necessária pra todo mundo que pertence a essa comunidade. E pra todo mundo que não pertence a ela. Porque ela traz as vivências de mulheres trans e travestis nos Estados Unidos. Ela mostra pra gente a dificuldade dessas mulheres no início do ativismo. De como era lutar por espaço. De como era lutar pra sobreviver dentro da sociedade. Então ela é super necessária. Além de também conter um elenco gigantesco de mulheres trans que está ocupando o protagonismo da série. E só por isso, vale super a pena assistir essa série. Tá bom? É essa a minha indicação de hoje, viu? Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Beijão. Até uma próxima. Tchau.